Fala galera, belezinha? Seguinte cara, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês alguns itens, alguns produtos que vão te ajudar a organizar os cabos do setup, mas não só os cabos né, porque também tem uns suportes aqui que eu quero mostrar pra vocês eu tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente cara, tem dúvida, sempre tem pergunta lá no meu insta pô Luiz, como é que eu faço pra organizar os cabos do meu setup, deixar ele mais clean também eu vejo que rapaziada tem dificuldade nisso e esses itens aqui podem te ajudar pra caramba aí nessa tarefa, que é uma tarefa que exige paciência cara, primeiro ponto aí né, primeira dica ter paciência, pra você organizar o setup cara, você tem que tirar um dia praticamente ou meio dia ali né uma tarde inteira, pra você deixar tudo no strength, mas a verdade é que não tem muito mistério cara você não vai precisar de muito, eu já mostrei aqui em alguns vídeos no canal, eu vou deixar até passando aí ou então na descrição, e cara, você pode não comprar nada daqui que tá aqui e conseguir fazer organização tem vários métodos aí na gambiarra né, pra fazer a organização dos cabos principalmente mas assim, todos esses itens aqui galera, são baratinhos, eu vou deixar os links aí na descrição acho que nada aqui passa de 100 reais, e vamos começar, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é essa caixa aqui ó, que pô, eu achei muito legal, isso aqui eu comprei no Ali tá galera então eu não sei aí, se já tá tributando, eu não sei quando é que eu vou soltar esse vídeo aqui mas assim, eu comprei pelo Remessa Conforme, paguei o imposto lá que já tava direto no site né que é nada mais nada menos do que uma gaveta aramada, uma gavetinha tá vendo que essa daqui cara, a vantagem dela, é que ela vem com essas morsas ó deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela vem com essas morsinhas então, você não vai ter que aparafusar nada né é só, é colocar aqui ó, assim desse jeito e aí você vai colocar na quina lá de trás né, na parte de trás da sua mesa você vai ter uma gavetinha pra poder colocar aqui a fonte né, a fonte do monitor principalmente cabos também, você enrola todos os cabos e coloca aqui nessa gaveta é, se eu não me engano eu paguei cerca de 80 reais nisso daqui tá galera e eu achei muito legal, porque você não vai precisar ficar fazendo, danificando né, o tampo aí da sua mesa já que ela é presa em morsa a única coisa é que vai ficar uma ponteirinha aparecendo né, aí na sua mesa mas, eu acho que é melhor do que ficar aparafusando aparafusar as vezes também fica caindo se você não aparafusar certo então eu achei muito legal inclusive eu vou até usar esse organizador aqui pra essa mesa né que eu peguei há pouco tempo, a Genio Desk, que é uma stand desk é uma mesa que tem regulagem de altura e ela não veio ali com organização né a Genio eu acho que até tem uns itens pra isso né, mas eles acabaram não mandando eu comprei esse aqui também pra mostrar pra vocês aliás, falando de organização de cima do setup tem uns stand pros também né, que você pode comprar aí com umas gavetinhas que também são bem interessantes aí pra fazer organização em cima da mesa né, eu vou deixar passando uns takes aí, mostrando pra vocês esse já é um pouquinho mais caro, mas eu acho que tem também uns aí baratinhos que inclusive até servem também de hub né, que pode ser um outro ponto aí que ajuda também a diminuir a quantidade de cabos no setup e pô, uma outra coisa aqui que eu achei muito legal galera de organização do setup em si foi esse produto aqui que eu quero mostrar pra vocês isso aqui é muito útil pra quem não tem gaveta né e principalmente sei lá, as vezes quer colocar um guardar um pendrive, alguma coisa assim mais simples, menorzinho e aí pô, em vez de deixar em cima da mesa você pode comprar essa gavetinha aqui ó que ela é acoplada embaixo da sua mesa ela é com fita 3M né, fita dupla face deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês cara, eu achei isso muito útil galera, muito mesmo e não é caro né e aí aqui você pode colocar ó, cabos alguma coisa, vem com as fitas 3M né você vai colar ela aqui debaixo da sua mesa ó aí que legal galera pronto, você já pode colocar aqui ó, um montão de coisa eu acho até que cabe um joystick aqui cara né, pra você não deixar aí solto pelo setup então como eu falei né, só a questão de organização de fios não, que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje né eu vou falar também sobre a organização do setup de uma maneira geral outra coisa que também é legal ó que você pode estar adquirindo pro seu setup isso aqui é um suporte que também tem uma mocinha que dá pra você colocar joystick e headset então, você vem aqui ó coloca aqui na sua mesa você pode colocar um joystick aqui embaixo o headset, enfim ou então, dois headsets tem dois espaços aqui ó e também é bom que você não precisa colar nada né já vem essa mocinha aqui é uma parada baratinha cara bem legal quem quiser um suporte colável também existe esse aqui é um suporte headset ó que é bem antigo aliás, eu comprei no Ali também esse aqui você coloca na beiradinha né esse aqui a sua mesa precisa ser um pouquinho maior porque senão não vai colar direito né mas ele é um suportezinho também pra headset aí pra você colocar o seu headset eu usei durante muito tempo esse suporte só que esse aqui cara o problema dele da cola é que vai soltando com o tempo né tem dois saquinhos aqui cara que eu comprei que na verdade eu não lembro o que que é tá galera vamos abrir aqui pra ver bom ah já sei isso aqui é pra quem é minimalista mesmo tá ligado é de organizar também os cabos ele vem com uma fita 3M ó e aí você pode só pegar colar uma paradinha dessa daqui e serve de guia né é um guia na verdade pra você passar os cabos ele é transparente aqui colocar a mão na atrás né pra vocês verem e também é muito legal cara serve pra você é deixar aí como guia né eu comprei 40 peças porque isso aqui vai embora rápido tem que ter bastante né tem outro sacolinha aqui vamos abrir essa também tá isso aqui mesma coisa também ó é uma ponteirinha né com uma fita 3M e ela você consegue regular aqui ó tá vendo então tá debaixo da mesa ali ó às vezes você quer passar um cabo cabo de rede parada que é simples mas que auxilia demais né na hora que você vai organizar os cabos ali não deixar nada pendurado que é muito importante né deixar penduradas as paradas cara pode sem querer chutar ali né e desligar o PC isso daqui veio na na Genio 10 que eu não consegui cara eu procurei a internet inteira e não achei quem souber o nome disso aqui por favor deixa nos comentários porque esse aqui é muito legal cara também é que nem esse daqui né o mesmo pensamento só que esse aqui ele regula muito mais porque ele vem como se fosse uma daquelas fitas ó que só vai né e não volta tá ligado ó então aqui você regula o tamanho eu achei isso daqui muito maneiro galera ó e não volta mesmo né só se você fizer assim com o dedo cara isso aqui é uma invenção muito boa e eu achei legal que esse aqui também você pode aparafusar né na mesa se a sua mesa for de madeira ele tem um furinho aqui ó pra você aparafusar porque tipo a cola 3M com o tempo ela vai se perdendo mesmo não tem muito o que fazer mas assim esses dois ele tem o mesmo mesmo efeito né pra organizar os cabos pra quem tem muito volume de cabo talvez isso aqui também seja mais adequado né isso daqui é nada mais nada menos que uma peça de plástico ó em formato de sei lá um quadrado só que com essa aberturinha você vai colar ali e passar os cabos aqui né por de dentro também é bem legal esse aqui é mais largão então dá pra passar mais cabos esse kitzinho que eu comprei vem com 8 então tipo você pode colocar ali na parte de trás da sua mesa quem tem aquela ripinha de madeira você pode colocar assim né ó colada na madeira vamos supor que a madeira esteja aqui você cola aqui na madeira e passa os cabos todos por aqui eles não vão ficar soltos né ali por de trás e aí você vem com essa com esse velcro ó pra poder unir né os cabos e não precisar usar arame enfim isso aqui também é bem legal isso aqui vem no gabinete mas você pode comprar ó esse daqui que vem um rolo inteirinho é só você cortar ali e e botar da medida que você quiser esse aqui é um outro item bem legal que você pode estar utilizando aí pra organizar os cabos né bom também existem canaletas né que você pode aí se você não quiser colocar a gavetinha aramada tem essas canaletas que você pode estar utilizando o problema daqui cara essa daqui pelo menos que eu usei durante muito tempo no meu setup é que ela não é muito larga então determinadas fontes né de monitores não cabem aqui aí você vai ter que meio que colocar de lado aqui mas também funciona bem tá galera isso daqui ó você consegue tirar né deixa eu ver se eu consigo né sem me machucar ela fica bem firme então você pode deixar sem né se você quiser ir prendendo os cabos todos aqui enfim e tem essas ponteiras aqui pra você aparafusar só que nesse caso aqui colar não faz muito sentido porque vai soltar tá galera é meio pesado e como isso daqui carrega bastante peso mais os cabos e tal é eu acho que a boa mesmo é você aparafusar é pra quem não tem problema aí ó de danificar o tampo pode estar utilizando esse conduite aqui também né essa canaleta essa calha acho que esse é o nome correto eu não vou nem encaixar agora porque isso aqui é meio chatinho de encaixar e eu acho que falta o que falta isso aqui né isso aqui também é bem maneiro sabe aqueles cabos que você usa pra ficar carregando periféricos sem fio que ficam soltos ali no seu setup então isso daqui você pode colocar lá na ponta da mesa aqui por exemplo né e aí você pode deixar o cabo rente com esse com esse plástico né com essa borrachinha ó aqui tem três posições então você pode colocar um micro usb um usb e dois usb c por exemplo ou quem sabe um carregador de iphone enfim você pode deixar aqui assim ó e aí quando você quiser você só pega e puxa ele e conecta ali no seu periférico né pra deixar ainda mais organizado aí os cabos em cima do seu setup e lembrando galera muito importante só pra finalizar aqui o vídeo também cara esses itens aqui eles não são obrigatórios você pode tá improvisando utilizando outras coisas aí pra fazer sua organização tubo de pvc canaletas dessas de material de construção mesmo enfim vai muito aí da sua imaginação né da sua criatividade e do que você precisa no seu setup mas eu acho que assim alguns itens desse aqui você pode combinar né por exemplo esse aqui pra poder passar os cabos né servir de guia esse aqui também ó embaixo ali da mesa e o velcro aí você já consegue fazer uma organização legal né então a ideia é essa combinar aqui certos itens desse pra você fazer a sua organização aí por exemplo também ó dá pra você usar a gavetinha aramada junto com o velcro apenas só isso aqui esses dois componentes você já consegue aí fazer muita coisa cara de organização ó e aqui você vai gastar menos de cem reais cara a gavetinha aramada e o velcro só isso e aí depois eventualmente ficou com um cabo meio que espalhado ali pelo setup usa uma guiazinha dessa usa essa ponteirinha aqui de borracha pra poder deixar os cabos do carregador enfim tem muitas possibilidades né galera e esse foi o vídeo cara espero que vocês tenham gostado lembrando mais uma vez os itens aí que eu tô mostrando aqui no vídeo de hoje eu vou deixar o link na descrição um abração a todos espero que esse vídeo tenha sido útil valeu e fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti